Aí, são dez e meia da noite. O que que a criança tá fazendo? Comendo arroz. Isso é porque jantou já era quase nove horas. E jantou muito. Tá fazendo, Laura? Laura, você quer comer outra coisa? Você quer comer banana? Eu criei um ogrinho aqui, gente. Você não tá entendendo. Se ela não tivesse jantado, eu não falava nada não, mas ela jantou e muito. Maquiou normal. Tá gostoso? Tchau, tchau. Não, 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 não.